Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência maravilhosa no litoral chileno. Conhecemos Vina del Mar, que é uma cidade linda. Nela tivemos o nosso primeiro contato com o Oceano Pacífico. Foi incrível! Conhecemos Valparaíso, uma cidade lindíssima, colorida, alegre e contagiante. Vamos juntos embarcar nessa experiência no litoral chileno, conhecendo a Vina del Mar e Valparaíso. Bom dia, gente! Terceiro dia aqui no Chile, em Santiago. Agora é bem cedo, são as oito e pouquinho. Não, nove horas, né? São nove horas e a gente está indo na missa. E depois a gente vai para o litoral. Vamos conhecer Vina del Mar e Valparaíso. E eu vou mostrando aqui para vocês. Olha a vista desse quarto. Deixa eu mostrar aqui. Todo dia, gente, a gente acorda com essa vista. Mara, a cordilheira dos Andes com neve. Muito lindo! A gente chegou aqui, gente, na Plaza de Armas. A gente está aqui esperando para começar a missa. Estamos aqui tirando as fotinhos do Correio Central, ali naquela... Aquele lobozinho de Santiago. E aqui tem os free tours que você pode fazer. Você pode... Tem os horários que eles vêm para cá e quem quer, eles montam um grupo. E eles fazem um tipo de guia turístico pela cidade, explicando cada ponto que significa a história de cada ponto turístico aqui do Chile. A gente não vai fazer porque a gente não tem tempo, mas senão a gente iria fazer. Aí ele é de graça, esse tour. Aí você dá só uma gorjetinha para as pessoas que estão guiando o passeio. Para vir para cá, gente, onde a gente está na Providência, a gente pegou... Como eu já falei para vocês, né? Que o metrô... Que a gente pega o Manual Monte, que é do lado, próximo, até onde a gente está. E a gente faz a... Pega a linha vermelha. Não sei se estou falando besteira aqui, mas eu vou colocar certinho o trajeto que a gente faz. É bem fácil chegar aqui. De metrô é super fácil. O transporte público aqui do Chile é bem legal. Funciona bem... Muito bom. E hoje, como é domingo, está bem vazio. Bem gostoso para tirar foto. Está bem legal. E hoje, como é domingo, está bem legal. E hoje, como é domingo, está bem legal. Vamos sair da missa e estamos aqui no terminal de ônibus aqui de Santiago. É um dos terminais que existe aqui. Ele faz conexão com a linha... Eu vou deixar o número da linha. Eu sou péssima, gente, para gravar o número de linha. Então, é bem facinho para você ir para Valparaíso e Vina del Mar de ônibus. Só você vir para esse terminal aqui, que sai ônibus direto. Vários ônibus saem ao longo do dia. De 5 em 5 minutos, em 10 em 10 minutos, tem ônibus que saem para Valparaíso e Vina del Mar. E eu queria deixar registrado aqui também que a internet, o Wi-Fi aqui do Chile, cada lugar que você vai, tem acesso à internet. Você pode conectar a rede e funciona super bem. Nós, quando contratamos, no primeiro vlog que eu mostrei para vocês, que a gente contratou o Transfer Brasil, e eles me dão um chip da Claro. Só que não funciona muito bem aqui não. Ainda bem que a internet, o Wi-Fi aqui, funciona bem na rua. É a internet aberta em toda a cidade. É muito legal isso. A gente vai comprar a nossa passagem para a gente ir. Eu vou mostrando para vocês aí o decorrer. Então, a gente já compramos as nossas passagens. Aqui, ó. E vamos... É muito rápido. A gente já comprou, já estamos no ônibus. Menos de 5 minutos. E já vai sair. O ônibus é bem confortável. Tem apoio de perna. Tem lugar para colocar o bagageiro. Tem lugar para colocar as malas. Tem lugar para carregar o celular. Tem lugar para carregar o celular, que isso é muito útil. Porque eu já vou pegar o carregador. E já vou colocar aqui para carregar. E é isso. E eu vou mostrando para vocês o trajeto. E eu vou mostrar 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 para vocês o trajeto. no relógio, que é bem conhecido aqui, e na praia que a gente vê no litoral eu vou mostrando aqui pra vocês gente, antes de seguir com o nosso passeio paramos aqui pra comer a nossa primeira empanada a minha é de pollo, pollo é queijo pollo que é queijo a de pino que é de carne, de muscadinho de pino e eu consumo um cafezinho pego um cappuccino e pego um café pollo é frango, não é queijo é pollo pollo, muito gostoso que delícia gente, nós demos sorte porque tá bem sol e solourado aqui o dia tá bem bonito, o céu tá bem bonito e tá frio ainda bem que o sol veio, que o sol dá uma aquecida por isso que a gente pediu mais café café, um copão lá nesse café tipo americano né, nós somos muito turistas agora a gente tá indo ver o relógio esse relógio é bem conhecido porque ele foi criado foi na copa né foi na copa do mundo que ele foi criado aí desde então ele foi criado ele se tornou um ponto turístico aqui de Vina del Mar todo mundo que vem pra cá tem que ir nesse relógio pra tirar foto e depois a gente vai lá na praia pra gente conhecer o Oceano Pacífico gente esse passeio que a gente tá fazendo você pode fazer também fechando com com agências de turismo só que a gente achou mais legal não só pelo fato de ser barato lógico que é mais barato mas também pelo fato da gente poder ter a liberdade de você fazer o roteiro que você quiser igual a gente tá andando aqui conhecendo os lugares, olhando se você vem de agência é mais comunidade mas aí você fica meio que preso né aqui depois que a gente olhar o que a gente quer olhar que é o relógio e a praia a gente vai pra Valparaíso então economiza tempo se você vem com a agência é o horário que eles determinam então fica aí a dica e é super fácil de andar aqui só colocar no Google Maps aí e já se joga e aí chegamos aqui gente ali tá um relógio aqui tão conhecido da Divina Del Mar é bem legal ele marca a hora que tá no dia né, de acordo com o sol bem legal, bem bonito aqui cheio de gente bonita e o mar tá bem ali na frente gente aqui tá bem friozinho mas tá um sol eu não tô na hora de falar minhas coisas pra ele tá calor mas pra mim tá frio ainda então tá uns 20 graus mas tá um solzão mas a água com certeza do mar vai tá gelada devia ter trazido um chinelo que mesmo assim gelada eu ia pisar na água do Oceano Pacífico mas eu vou tirar o meu tênis e a minha meia e vou lá porque eu não sei quando que eu virei de novo no Oceano Pacífico então eu vou lá agora gente a gente vai colocar a mão no Oceano Pacífico pela primeira vez vai lá mão põe a mão agora gente a gente vai colocar a mão no Oceano Pacífico pela primeira vez fazendo o poligo como antes aliás seacă um cheio de novo olha é não 内 Agora, gente, nós vamos visitar o castelo, o castelo Uffs, é tudo pertinho aqui, o relógio do castelo, da praia, é tudo muito próximo, 600 metros de relógio para o castelo, e dá para fazer umas fotos bem bonitas, tá vendo aí, já estamos vendo o castelo daqui, nossa, a gente está muito lá, vamos 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 lá. Tem um lugar aqui, gente, que dá para você vestir a foto, que é bem bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí A gente já comeu a empanada aqui, que eu mostrei para vocês, eu sei que a gente chegou e agora a gente já comeu o completo, que são comidas típicas aqui do Chile. E depois, quando a gente terminar de comer aqui, a gente vai para... Valparaíso. Aí a gente vai ver o ponto de sol lá e a produção. Chegou, gente, nosso completo. Eu esqueci de falar para vocês o lugar onde a gente está. Como que chama aqui, amor? Cibarichon. Nós estamos aqui no Cibarichon. Vamos comer o nosso completo. Agora chegamos aqui, gente. na estação de trem de Vinal del Mar. E vamos pegar o trem para ir para Valparaíso. Dá para você fazer assim. Então, gente, já estamos aqui esperando o trem. Daqui a 10 minutos ele chegará. O pessoal lá de cima da bilheteria são bem prestativos e educados. Oriente a gente. Mesmo se a gente saber falar espanhol, eles conseguiram entender a gente e a gente conseguiu entendê-los. Então, estamos aqui esperando o trem. Vamos, vamos, vamos. Opa, é oi, eu acho, muito bom. Como é que vem aqui? Bem, vale a minha irmã. Alguna pessoa também desea colaborar por aqui? Ó, estou aqui, irmã. Alguna pessoa também por aqui? Obrigado, que vale a vinci! Obrigado, que vale a vinci! Obrigado, que vale a vinci! Chegamos, gente, em Valparaíso. Agora a gente vai ver se a gente consegue subir num cerro, pelo menos num cerro, porque já é tarde, já é cinco e pouquinho da tarde. Vamos ver se a gente ainda consegue! Vamos ver se a gente! Buenas! 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 Legenda Adriana Zanotto Então, gente, é com essas imagens lindas de Vó Paraíso e Divina Del Mar que eu encerro este vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vlog.